Fala meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias do Flamengo. Vamos estar comentando aí, nação, sobre um lateral que já jogou no Barcelona, inclusive a Champions League, e pode estar pintando no Megão. É verdade, é mentira, é fake news? Você vai ficar sabendo aqui no canal Megão Melhor. Vamos estar comentando sobre a Comebol, que vai estar dando, dando não, dando entre aspas, vai estar adiantando dinheiro aí pro Flamengo. Vamos passar todos os detalhes aí sobre isso pra vocês. Vai passar a reprise da final da Libertadores numa emissora aí, que eu vou contar pra vocês quem é, e várias outras informações do Flamengo. Então assiste o vídeo completo, assiste o vídeo até o final, pra você ficar por dentro de tudo e dar aquela moral de sempre, se não, meu parceiro. Se inscreve no canal, irmão. Massa o botão vermelho aí, aciona o sininho da notificação e amassa o like. Fechou? Tranquilidade? Então toca aqui, meu velho. Lá vou arrumar os antes, né? Então, tranquilidade. Então vem comigo, rubro negro. Vamos às notícias do Flamengo, né? Primeiramente, eu quero dar... No vídeo anterior, eu já tinha dado meus parabéns ao Renê, que doou cerca de um milhão de reais pro hospital lá em Picos do Piauí, cidade que ele nasceu. Agora eu quero dar meus parabéns aqui ao nosso capitão Diego Ribas, que vai fazer uma divulgação de profissionais e estabelecimentos durante essa crise toda aí que a gente tá passando. O Diego vai tá botando lá no story do Instagram, né? Pra galera dar uma ajuda pra galera, né? Que tá num momento de dificuldade. Os restaurantes aqui no Rio só estão funcionando no serviço de delivery. Então tem que dar uma força pra essa galera aí, pra todo mundo, na verdade, pra gente se manter forte nesse momento que a gente tá passando. E sem dúvida nenhuma a gente vai sair disso, rapaziada. E contem comigo que eu tô aqui pra trazer as notícias do Mengão pra vocês, comentando sobre o Mr. Jorge Jesus. Pois é. Ele postou, rapaz, lá no seu Instagram uma foto que ele tava sentado no sofá, vocês tão conferindo aí, com a camisa do Flamengo, com o manto do Flamengo, né? Corrigindo aí, desculpa, tá rapaziada? É manto, não é camisa não. É manto rubro-negro. E colocou assim, coração e mente no Brasil. Ou seja, ele quer deixar bem claro aí que ele foi pra Portugal ficar com a família nesse momento difícil, mas ele volta pro Brasil pra treinar o Flamengo quando tudo se normalizar, né? Mas um indício que ele deve tá renovando, no meu ver, né? Deve tá renovando o contrato com o Flamengo. Então, boa sorte, mister, que você se aconchegue aí com a sua família, dê força à sua família nesse momento complicado. E vai dar tudo certo. Estamos todos juntos. Valeu, mister. Tamo junto. Gostei muito da publicação que ele colocou aí. Rapaziada, hoje, clubes da Série A e da Série B se reuniram com a CBF através de uma videoconferência. Pois é. Todas as reuniões aí estão sendo feitas através de videoconferência. Durante a conversa, a entidade garantiu que, se o brasileiro começar até o dia 1º de julho, há calendário suficiente em 2020 pra disputar as 38 rodadas. Ou seja, se a temporada do futebol brasileiro voltar até o dia 1º de julho, há tempo suficiente. Só que não pode chegar. Ah, vai voltar dia 1º de julho. Não, mas a gente tem que disputar o Carioquinha. Tem um campeonato carioca pra terminar. Irmão, dane-se o Carioca. Já falei aqui e falo de novo pra entrar na cabeça da galera. Tô nem aí pra campeonato carioca, brother. Tô nem aí, meu velho. Dia 1º de julho, brasileirão, primeira rodada, Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã. E acabou. E tá se estudando até a possibilidade aí, né, do futebol retornar, né, só que com portões fechados daqui a um tempo, logicamente, né. Não agora, né, que a situação tá... Tá lá em cima e a tendência é subir e depois descer, né. Então, vamos ver aí o que o CBF vai planejar, mas essa notícia importante aí que eu passei pra vocês. Nação, nesse domingo, vai tá passando videotape aí, o VT, da partida entre Flamengo e River Plate, às 7h30 da noite, horário de Brasília, na emissora Fox Sports. Pois é, rapaziada, vai poder relembrar aí o grito do João Guilherme, né. E, 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 e... Olha a virada, incrível, incrível! Toca a música, é gol do Megão! Gol! Isso aí, meu irmão, dá vontade até de... Meu irmão, absurdo, velho, absurdo. Aquela narração do, 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 do João Guilherme. Eu não entendi nada, foi a narração do Luiz Roberto da Globo, né. Que o Gabriel faz o segundo gol do 2x1, e ele fala, empata! Empata o quê, meu velho? Flamengo, eu acho que até, ele ficou até meio desnorteado, né. Com o Gabriel fazendo aquele gol, é... Impressionante diante da equipe do River Plate, que ele não conseguiu nem gritar gol, gritou, empata! Empata nada, né, irmão. Tamo virando o jogo aqui, mas... Eu adoro o Luiz Roberto, adoro o João Guilherme, mas pra mim, a narração do João Guilherme foi mais incrível. E a rapaziada vai poder acompanhar aí, às 7h30 da noite, horário de Brasília nos canais Fox Sports, a partida na íntegra entre Flamengo e River Plate, a final da Libertadores do ano passado. E rapaziada, todo mundo sabe aí, né, que os clubes, evidentemente, vão passar por uma questão financeira complicada nesses tempos aí, nesses próximos meses, devido a não ter renda, não ter venda de camisa, porque as lojas estão fechadas, não pode vender jogador porque o futebol no mundo inteiro tá parado, ou seja, o faturamento dos clubes depende, basicamente, aí agora, do sócio-torcedor, né? O sócio-torcedor que continua pagando, porque muita gente também nessa crise não pode continuar pagando lá, o sócio-torcedor, e vai dar uma parada, vai dar uma pau vazada ali, né? Então ainda tem essa questão aí. Pra facilitar isso, o Flamengo pediu, solicitou um adiantamento de 9 milhões de reais da Comebol, que seria da premiação que a Comebol paga, né, por passar da fase de grupos, né, passou da fase de grupos ali, você recebe uma premiação X, porque a Libertadores funciona da seguinte maneira, você vai passando de fase, passou da fase de grupo, ganha tanto, passou das oitavas, ganha tanto, E aí, você vai ganhando prêmios, chegou na final, ganhou a final, se juntam todos esses prêmios, e você leva pra casa. Pois é, o Flamengo tá pedindo um adiantamento desses 9 milhões de reais, justamente pra ajudar nessa questão financeira aí, que estão passando os clubes. E não só o Flamengo, após o Flamengo fazer esse pedido formal à Comebol, a Comebol anunciou o adiantamento de parte das premiações para os clubes da Libertadores e da Sul-Americana. Ou seja, a Comebol vai estar adiantando tudo que é premiação aí, pra, de certa forma, ajudar a galera, né, porque sem renda, aí não tem venda de jogador, não tem venda de camisa, aí o sócio torcedor vai embora, aí não tem conta de TV ainda, porque o futebol tá parado. Realmente é complicado. Então, pra ajudar na sobrevivência dos clubes, a Comebol, atitude louvável da Comebol, meus parabéns à Comebol, mas vale lembrar também que parte desse dinheiro que a Comebol ganha é graças aos clubes, que trazem a visibilidade e, consequentemente, a Comebol coloca lá seus anunciantes que geram uma... A Amistad, né, aparece lá, cerveja Amistad, bum, aquele balãozão lá da Amistad no meio do jogo, bum, a placa de publicidade da Amistad, né, quem dá visibilidade e a Comebol ganhando dinheiro são os clubes. Então, na hora de ajudar, tem que ajudar. Parabéns à Comebol. Aliás, a CBF deveria de tomar a mesma postura, porque como a Comebol ganha dinheiro em cima dos clubes, a CBF também ganha, né? Ah, organiza o campeonato... Irmão, a CBF é empresa de fins lucrativos ou ali pra gerir o futebol brasileiro? Então, tem que ajudar os clubes, sim, dona CBF. Não fique de braços cruzados nesse momento, não. Vai aqui a minha crítica é a CBF e meus parabéns à dona Comebol. Agora, comentando aí, nação, surgiu uma notícia aí do esporte interativo, né, que o Flamengo tá negociando com o lateral do Besiktas, que teve passagens pelo Barcelona, pelo São Paulo e tem 29 anos de idade. Pois é, essa informação aí veio do jornal turco Ajanspô, aí falou em Turquia, mídia turca, aí, fake news, fake news, pois é. Eu apurei essa informação, eu tô falando é do Douglas, tá, gente? Ganhou a Champions League lá no Barcelona, ah, mas ele não jogou, ele nem jogou, não engolou nem medalha, irmão, ele tava lá no grupo, ele ganhou a Champions League, eu vi ele levantar a taça da Champions League, então, isso aí é que importa. Pois é, andei apurando essa informação do Douglas e é fake news, galera, fake news, o Flamengo não tem interesse nenhum na contratação do Douglas, tá, isso aí é uma notícia plantada lá pela imprensa turca, porque como não tem notícia, é que nem a imprensa espanhola, já começou a especular de novo, ah, Neymar no Barcelona, Neymar no Barcelona, não tem assunto, eles vão lá e, fake news, galera, não tem nada de Douglas no Flamengo, o Flamengo vai buscar sim um lateral pra reserva do Rafinha, mas não é o Douglas, né, que vai suprir ali o nosso, é, incrível Rafinha, né, gente? então, pezinho no chão, bom, essas foram as notícias do Flamengo, me segue no Instagram também, valeu rapaziada, amegão, pontou melhor pra gente bater um papo lá, tamo junto, se inscreve no canal, se não se inscreve, não dá notificação, amassa o like, tamo junto, saudações, rubro-negras.